E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Marla e galera, estamos de volta para mais um vídeo no canal e galera é o seguinte, estamos aqui para conferir como que roda aqui o Need for Speed Monster Ranted versão de PS Vita aqui, beleza? Vamos testar o game aqui, vamos abri-lo, esperar o game carregar, foi a única versão que a gente recebeu aí da franquia Need for Speed para o PS Vita. E eu já adianto para vocês que esse jogo, ele roda muito bem no PS Vita, é um baita jogo, tem uns gráficos bem bacana. Esperar o game carregar, beleza, carregou. E aqui já começa a gameplay. Cara, esse jogo ele é muito bonito no PS Vita, galera, muito mesmo. Ó, a sensação de velocidade dele é muito boa. Então o Nitro. Vou dar uma volta aqui para mostrar para vocês. O cara não sabe jogar jogo de carro, né? Mas o jogo é muito bom. Ele é gostosinho demais de controlar o carro, não é? As batidas que eu acho maneiras, cara. Bater com o de frente, hein? Olha. Isso no Need for Speed é muito maneiro. Cara, é muito da hora. Seguir esse carro aqui. Agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim, galera. Aí eu me lasquei, né? Cara, esse jogo é muito bom. Tem alguns jogos muito bons no PS Vita. De corrida tem o Asphalt. Para o PS Vita. Temos também... O jogo do Sonic de corrida para o PS Vita também. É bem bacana. Temos o Fórmula 1 2011, que é muito bom também. Temos algumas opções de jogo de corrida no PS Vita. O PS Vita que teve uma biblioteca bem reduzida, né? Daquilo que poderia. Pelo fato da Sonic ter abandonado o console. Mas ele tem, assim, bastante jogos bons, cara. Eu tenho jogado o Uncharted. Eu não tenho gravado o gameplay dele, mas eu vou gravar a série dele. Mas eu tenho jogado o Uncharted. Pô, eu estou achando o game muito bom. E ele é muito gostosinho de jogar no portátil. Porque eu tenho o Nintendo Switch. Para quem conhece o canal há mais tempo sabe que eu tenho muito vídeo aí de Nintendo Switch. Eu tenho o Nintendo Switch. Mas eu praticamente não jogo no modo portátil no Nintendo Switch. Eu não acho confortável, cara. O PSP, o PS Vita, perdão. Que acaba sendo um PSP também, né? Porque ele roda nativo em jogos de PSP. Eu tenho curtido bastante jogar o PS Vita, cara. Apesar de eu fazer essas gameplays para vocês aqui gravando a tela. É a imagem direta para o PC. Mas eu tenho jogado bastante ele no portátil também. É que eu prefiro fazer a gameplay assim. E aí vocês conseguem conferir melhor o desempenho. O próprio áudio do game. Gravando o console em mão. Jogando em mãos. Fica um pouquinho mais complicado. O áudio acaba ficando muito baixo. A telinha, né? A telinha dele é pequena. Então, assim, para gravar fica... Eu prefiro gravar assim. Jogando a imagem direto para o PC. E aí tem que fazer aqui. Meio que uma gambiarra. Mas é que funciona de boa. E eu recomendo assistir esses vídeos de PS Vita. No celular. Numa tela menor, né? Realmente na TV. Não fica tão bom. Eu tento até subir um pouquinho. Melhorar um pouquinho a qualidade dele. Qualidade do game. Na hora de... Salvar o vídeo. Eu salvo ele geralmente em 1080. 1280 por 720. Mas o ideal... É salvar ele em 960 por 544. Veio uns homens atrás, né? Vai fora. Não vai me pegar, não. Não vai me pegar, não. Toma, se lascou. Cara, esse jogo é muito bom, galera. Muito bom mesmo. Padaliza. Ao contrário do Crash. Crash não. Perdão. Rectic Clank. Infelizmente a gente não tem Crash para... PS Vita. A gente tem para o PSP e a gente consegue rodar aqui nativamente. Mas exclusivamente para PS Vita não saiu o Crash. Mas o Rectic Clank, que força, que eu inclusive eu fiz gameplay dele aqui no canal. Ele roda bem mal, cara. E você tem que colocar o Overclock no máximo e ainda assim ele fica com um desempenho assim bem ruimzinho. Agora o espetacular Homem-Aranha roda muito bem. Uncharted roda muito bem. Próprio Need for Speed aqui que a gente está gravando aqui agora. E eu vou estar trazendo alguns portes também que a galera, que a comunidade aí trouxe para o Nintendo Switch. Para o PS Vita, né? Eu sirvo com o Nintendo Switch porque eu gravo muito o Nintendo Switch e estou aqui com o Nintendo Switch na cabeça. Mas a comunidade aí meio que salvou o PS Vita porque temos aí GTA Saandras. A trilogia, na verdade, GTA Vice City. GTA 3. As versões mobile portaram eles no PS Vita e ficou muito bom. Temos Sonic Mania. Temos também Cuphead. Temos Dead Spence, que é um baita jogo. Versão mobile também muito top. Dentre outros aí, né? Começa. Não sei jogar muito Need for Speed não. Eu nunca joguei muito Need for Speed não. Eu lembro que eu joguei o Underground 2. Até que bastante no Playstation 2, na época. Mas é uma franquia assim que eu não... Eu sou muito ruim em jogo de carro, então eu nunca... Me apeguei muito a jogo de carro. O único jogo assim, de corrida que eu gosto, sempre gostei de jogar muito. É o Mario Kart. Mas é um jogo muito, muito top mesmo. Muito bonito, tá vendo? A qualidade dele é muito bacana. Toma! Eu gosto de bater, cara. Bater que é legal. Bater que é o bacana. Bater que é o bacana. Olha só. A sensação de velocidade dele é muito boa. Muito boa mesmo. Ó. Só que é isso que corre muito. Para fazer a curva, fica difícil. Tô de bola. Tô de bola, mas é bom, pessoal. Esse foi o vídeo aí, testando um pouquinho. Mostrando para vocês como que roda o Need for Speed Monster Ranted no PS Vita, galera. Tô ficando por aqui. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau.